Hey! Estamos de volta e vamos ver aqui como é que se avança isso aqui. Eu quero olhar para o mapa porque aqui acho que tem como voltar. Isso vai ser bem legal. Nunca pretendo fazer isso agora. Mas é interessante. Bom, Heraclis é uma magia que buffa os ataques dele, né? Mas eu vou de sorte, sorte. Talvez eu atravesse só por causa do baú. Eu realmente quero o baú. Bom, eu quero passar o baú. Vamos lá. Oh, mano. Ah, eu não vou poder pegar. Cara, isso foi triste agora. Vamos ver o que eu posso jogar fora aqui. O que eu preciso do bobo? Muito seriamente. Ah, eu não lembro se fica pro lado de cá ou pro lado de lá. Não, definitivamente fica pro outro lado mais o arelo. Eu vou pegar eles dois também. Não, eu não vou pegar ninguém não. Acabei de falar que eu tô sem espaço em equipamento, né? Eu falo que eu vou pegar as pessoas. Não. Vamos ver se essa bota vale a pena. É. Boa. Afinidade, ó. Ok, elemento ela não é muito boa. Tipo... Ela só não é boa pro elemento, mas pro resto ela é muito boa. Eu vou pegar. Mas enfim, chegamos... No baú? Eu acho que até a caverna onde eu tava, eu acho que tinha baú sim, mas eu não consegui achar. Então... Vá sim, meu. A tovari que eu tô usando pra... A sorte sua já tá pra um mano. Deixa eu ver um negócio. Besta e Drago. Tovari que é pra um mano. Acho que eu já posso guardar a tovari. Essa daqui é pra... Uma dead. Besta e Drago. Eu já posso guardar a Fondongo também. Ok, fica. Um dead. Besta e Drago. E Humano. Vamos guardar esse aqui também. O Estildão. Eu vou dar uma olhada no Estildão. Que eu acho que eu já posso trocar. Esse aqui me dá death. 6. Ele tem... Bastante resistência a fogo. Segura bem... Bem blush. Esse aqui... Ele me dá death 11. Tem uma afinidade meio baixa. Segura bem fogo. Segura bem o Pierce. Ah, ele vem com salamandro. Por isso que ele tem bastante fogo. O Pelton. Ele não me dá tanta defesa. Mas segura o Edge. Que é o Pops. O Tarja. Segura o Pierce. Assim, o melhorzinho que ele é o Quad mesmo. Eu acho que é o que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar com o Quad. Eu ainda vou segurar seu Wazard de roubo comigo. Porque pode ser importante. O que eu vou ficar com o Quad. Ai, eu vou ficar com o Quad. Vou ficar com o Quad. Dois. 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 5x6, então eu acho que eu vou equipar esse chain aqui ó 5x6 5x6, isso vai ser bem legal Eu poderia tentar forjar alguma coisa, poderia mas ainda vou dar uma seguradinha 5x6 5x7 6x7 7x8 8x7 Tchau.